Analista de marketing digital. Emprego ou empreender? Por onde eu posso começar? Qual é a melhor opção? Antes de começar a falar, só lembrando, a gente tem um treinamento de analista de marketing digital. Vou deixar o link aqui na descrição. Lá você tem todos os detalhes de como você pode se tornar um analista de marketing digital de sucesso. Beleza? Bom, quando a gente fala do analista de marketing digital, é um cara que é conhecedor de multissituações, multitarefas. Então, o analista de marketing digital, ele pode trabalhar com redes sociais, na parte de anúncios e na parte de conteúdo. Ele pode trabalhar com Google, ele pode trabalhar com produção de conteúdo, ele pode trabalhar com análise de desempenho, de campanhas e tudo mais. Ou seja, multitarefas. Esse cara, com esse multitarefas, ele consegue melhorar o desempenho de qualquer tipo de negócio. Então, ele pode buscar ali um emprego, você vai encontrar emprego em diversos tipos de empresas. Porque toda empresa hoje precisa vender, quase toda empresa precisa vender. E toda empresa que precisa vender vai atuar, na maioria das vezes, na internet para buscar cliente. E essa pessoa, essa empresa, ela vai precisar de alguém para poder fazer isso. Porque muitas vezes o empresário, em pouquíssimos casos o empresário vai fazer isso, mas geralmente o empresário, ele vai buscar alguém especializado para buscar clientes, porque ele tem o foco dele. E aí que você entra. Hoje o salário médio gira em torno de 3 mil reais para o analista de marketing digital. Agora, empreender, a partir do momento que a gente tem um conhecimento de marketing digital, a gente consegue empreender em uma série de situações. Você pode trabalhar como afiliado, você pode buscar como freelancer, oferecendo seus serviços para algumas pessoas, para algumas empresas, tem sites especializados nisso. Você pode começar a vender os produtos de outras pessoas, fazer dropship, fazer PLR. Enfim, você tem uma série de situações que você pode trabalhar com o seu conhecimento. E no caso de empreender, eu posso buscar ali 3, 4 clientes, que muitas vezes vão me dar, somando esses clientes, mais do que um salário que eu teria. Além disso, você pode também trabalhar as duas situações. Você pode, por exemplo, no horário comercial, trabalhar no emprego e ali no paralelo, buscar também alguns clientes, trabalhando nas duas situações. A partir do momento que você tem conhecimento de marketing digital, você pode atuar nas duas situações sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.